Pra você, Raimundos, no Caldeirão. Ela é pró, na arte de vermelha e acia, é campeã do mundo, a raiva é uma coisa que eu me reparei, tá ligado ao ar. O que? Eu não queria as coisas pra viver, tá ligado ao ar. Eu sei que se for sem eu, não quer viver mais não, me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão, meu filho aguenta, quem mandou você gostar, dessa mulher de fases complicada e perfeita. Você me apareceu, era tudo o que eu queria, desculpa da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu, meu amor é na folhinha de mulher de fases. Vem grandes boias, bombas, qualquer coisa que aumente a deixe, bem maior que o sol. Pouca gente sabe que na noite o frio é quente, aque eu acendi. Até sem muita pra te chegar o lençol, faz meu corpo ou tudo. É pena, eu sei, amanhã já vai me ar, se aprende. E na vez eu vou te pedir. Complicada e perfeita, você me apareceu. Era tudo o que eu queria, estrelava a sorte. Enquanto a noite ela surgia, meu bem você cresceu, meu namorado olhinha. Mulher de fases. Raimundos no Caldeirão, quem gostou do lençol e bate um bocado de palmas.